É de logo Não do não, é de outro jogo aí, sei lá Não teve no CES Ou dá uma olhada nesse passe rápido aí Que eles devem ficar... Vou jogar bem, se ele tá agregando muito Fez um gol aqui já, pai Tem um já caiu já O cara, o goleiro falou que ia chegar mutado E boa Campeonato, olha Uma zaga toda a bote Que delícia Não toque a mim não Minha câmera tá bugada Pop, caralho Pronto, voltei Filha da puta, né Não perde Ufa Puff Agora sim, o menino tá com sustância Puff Ô nossa Veio que cravo, como sempre Passei Os boot é melhor que os caras normais Tô 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 Que No A Deu Ele Deu 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 Essa parte não foi boa não Foi mal, pt dominado Tá chovendo aqui dentro Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Ah, lá eu tô acertando nenhum posse, que bosta Ai que tu vê essa bola aí Segura, agora vai Pênalti 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 Eu tenho um lançamento, eu tenho um lançamento. Leandro? Parado, Leandro. Vai sair rapidamente, vai emperar lá. Mandei mais puto. Fica só dois na área, velho. Fica só dois, pelo amor de Deus. Batei escanteio? Isso. Batei escanteio? Então, toma aí. Vou sair, vou voltar no pinote. Mais forte, joga mais forte agora. Tem que brincar, eu acho. Pula da área, não é de lado não, velho. Me dá certo essa cruz da próxima. Olha o cara sozinho lá atrás. Boa pressa. É, boa. Ai, ficou longe. BDK tá ficando muito longe aí. Ficar mais na frente, BDK. Tinho. Bom. Nossa, boa. Vamo lá galera. A gente tem que ir fazendo gol, hein? Puta, é só chute, eu tentei pra lá Queirobot, tem uma hora tão ali Tô calmo Tô acertando um passo Ah, tô de boa Só tô dizendo isso Pode ir um dado, hein, obrigado Falta o objetivo de Diner Tocando no pod lá Pode matar esse jogo É, fudendo, rapaz Tá equilibrado aí, tá, né, Flip? Nossa senhora Vamos lá, vamos lá Pra cima, pra cima Vamos subir as linhas aí Quem que é esses caras? Vamos subir lá em cima Porra, velho, toca forte, velho Essa bola no meio toca Ganhei, ganhei Cara, me irrita isso, cara Sério, meu A gente ficou Não consegue fazer pivô, cara Posso? Vai Chuta Boa Felipe, não corre não, Felipe Eu vou buscar sempre você, Felipe Eu vou buscar você Eu busco você Eu busco o linha, velho Não, eu puxei ali, deu merda Eu puxei o target do Felipe Não, mas ele colheu pra puta, tá ligado? Tem que ir pra cima mesmo, velho Vai passar esse ponto sem gol, velho Agora senta uma gol, né? Pode buscar o meio, velho Boa, 99 Valeu Boa 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 Flip Solve subir Tem logo, né? Não né? Só pegamos o bola, deixa eu sair o gol Oh, ia te xingar que você me tira no meio Oh, caralho Ai, aliviou, né? Agora você se caga todinha aí já, né? Já como não, velho Meu amor de Deus, eu penso em pataxi Vamo lá, vamo lá Fiz até que tô... Ah... Tem que ser expulso, né? Fiquei parado Passa, 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 corre na pano aqui, ó Vai ser rápido, hein? Olão Chuta, né? Aliviado Virou um bot, meu filho Ué, os dois atacantes ficam bot aqui, velho? Dois atacantes bot, velho Pô, os caras falam assim, eu vou jogar pra cá a bola do cheiro Pênalti Boa, caralho Tua Partiu, partiu Fim, vamo fazer só uns gol, mano Caralho, subiu uns seis aqui, velho Italiou um bo山 Tinha coca, porra, filha da puta Passar na ilana Até pararam de ver as stream aqui, tinha 4 Boa O cara tava esperando a desgraça, né? Do coca Eu passei, Flick Passa forte também Tá vendo? Boa Devia ter vindo, só fiquei com medo Que o gordo subiu Vai, 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 Flick Tem, Felipe Faz a jogada do segundo pau Passa agora pro Felipe Vai lá, Felipe Essa moça que tá tocando é muito doido Tem como não Pô, só que tem 18 caras Vai na quininha, bota na quininha Proza agora, pra escorar pro meio Isso, pra ele ver aquele Rasante, tá ligado? Deu, deu, deu Nossa, deu, deu, a bola foi parada Bate mais forte, Felipe Vai subir, né? Bate 3, 4 vezes Não, vai só dar um toquinho na bola É, vai só um toquinho Ajeita um lá, fica pro meio da área o resto Sai daí, pro meio da área Tinha só ele lá no segundo Isso, descora, foi boa Tem que botar mais alto ali Bom, agora não tem ninguém lá atrás É, o cara foi burro, ele não deu aqui embaixo Esse é o Simas Ah não, vinho em lenda, pai, respeita Ah porra, foco meu aí Aqui a gente não faz falta Aqui a gente desarma Rapaz... Desce o pau, Tank Tô tentando, mas eu gosto de tá aqui É, roubo o tag do cara, hein Monstra, hein Foda, aqui vai meter gol, vai fazer Fazer mais um aí, pá, fechar mais um Que a porra de estanca, mano Que a porra de estanca Isso, Tank Desce o pau, meu amigo Fica ou não Ô, cuidado aí, aquele Edson Baiano, hein Joga muito Não gruda no player Fica atrás, fica atrás Pode ficar na sobra, na sobra, na sobra Isso, sempre atrás Ah, eu tô aqui, cara, o que é que eu fiz isso Ação Nossa, já era, nóis Boa Ah, velho, tomei esse drible. Ah, mais duas vezes. Vai voltar? Ah, agora vai, vai. Bary, né? Bary. Boa. Vai Prince. Não, Felipe não fez isso não. Bora, é frente. Felipe, eu vou bater. Eu tenho que bater. Ah, vou dar dois nesse cara aí. Bater Felipe. Bater Felipe. Bater Felipe. Bater Felipe. Sai daí, Felipe. Sai daí, Felipe. Sai daí. Bater Felipe. Bater Felipe. Passa pra mim, Lia. Tem regime, moleque. Deixa ele manter, velho. Ele tá brigando com a artilharia. A última vez que o Felipe bateu o pênalti, a bola foi bom e o outro. New deus. Oh, é... Não, calma. Oh, manda, manda, manda. Vem aqui, Cacuroso. Vem aqui, vem aqui. Horroroso. Segundo lá, ó. Ixi, foi no... Foi no primeiro. Ele deu uma artilharia do cara pra isso. Você merece um ban, Felipe. É... Você merece cachê. Seu show foi bom demais. Meu deus, é horroroso. Ok, eles tão querendo tomar mais gols, gente. Tão pedindo. Vamo fazer. Tem muito, mas... A gente tá metendo gols. Ai, meu deus. Vai, vai, vai. Meu deus. Uhum. Uhum. Tá bonito. Vai, Lia. Eita, que foi horrível esse cruzamento, né? Foi mal. Vou ganhar, vou ganhar. Ah, vai. Nem viado. Já tava protegendo. Ai, pera. Eita. Faz a play de segundo, ó. Deixa o Braddock lá. Tá rolando essa bola, meu irmão. É, sai rolando. Que gol, que gol, que gol. Que gol. Vai, vai. Pra esse aí, ó. Tem mais um aí. Vai pra esse aí. Ó. Faz o gol aí, ó. Faz o gol, meu garoto. Aí, fera. Pode tocar no pai, cara. Toca no pai. Aí, é que... Da quina que é bom. Mas aí, o filho não sabe que o Zap é doente, cara. Caralho, foi certinho. Toma, filho de uma rapariga. Dá pra esse carrinho. Caralho, os caras estavam jogando tão certinho no primeiro tempo. O jogo é o segundo. Modelou, mano. Modelou da carrinho. A gente vai faltar ainda. Nois. Não fizeram gol em ninguém. Bateu. Não fizeram gol em ninguém. Se liga aí. Grosamente. Oh, tem cheat. Tem cheat. Ah, caralho. Que engraçado. Vai, rapaz. Já fui aqui, ó. Azul, azul rápido. Pô, já foi em pé. Só vai. Fizeram gol em ninguém. Vai, garoto. Ai, meu garoto. Pega essa bola. Que isso, velho. Que horroroso. Horroroso, velho. Bota a cadeira, cabra. Cuida pra zagueirada. Cuida pra zagueirada, caralho. Dá-me aqui, gol. Ah, segundo lá, então. Pra alguém escolar. Não, faz isso não. Olha lá, guarda, você. Vamos pôr no meio aqui, ó. Vai, até eu vou subir essa porra. Vamos fazer a merda toda aqui. Vai, ele mata na mão do goleiro. Ai, rapaz. Tem muita gente lá atrás, viu. Agora é nóis. Tô aqui. Tá, pô. Eu vou pegar rebote. Tô correndo pro gol pegar rebote. Que se for. Boa. Rapaz, eles jogaram tão bonitinho pro primeiro tempo. É. Mas é que nós apertamos o segundo. Bora, Nine. Caralho. Isso aqui não é bagunça não, porra. Outro assim, entendo que eu vou meter gol, velho. Ah, para. Chuba. Vai, cruza a porra. Vai chutar, mano. Vai, chutar não. É eu, mano. É você que tá aqui. É você, videox. Ali outro triângulo. Não, ali outro triângulo não. Bola, meu irmão. Ah, eu tava falando que eu não me dei aqui. Não cai nessa, não. Toma. Vai. Chuta. 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 Que viado. Eu ia tomar essa bola, hein. Pra chutar, hein. Eu cruzei. Destruzouro. Aqui, aqui, aqui. Vou na minha ali. Vou cruzar. Vai, vai. Pode vingar. Pode vingar. Pode vingar. Agora vai, Nine. Ah, eu não sei porque tá saindo assim esse cruzamento, velho. Acho que eu tô de recuperação. Ele usa o botão de cruzamento antecipado. O de cobertura, pô. Segurar? De cobertura? Ah, entendi. Ah, entendi. Ele dá tipo ali um triângulo por cima, só cruzando. Entendo. Um rasante. É muito difícil ali, pô. Eu esqueci de tirar os clins. Tira aí, tanque, prince. Nossa, também de sair. Não, tá passando um bagulho de lança, o que? Alguém tira aí os tanques, ô, os prince. Vai passar? Que hora, velho, horroroso. Vai passar? Se eu passar lá no YouTube, dá bom, né? Pode ser. Passei. 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 Falou, valeu. Passei. Passei lá, gordo, nosso bagulho. Beleza. Vou botar aqui logo. Pronto. Não, não fecha transmissão ainda não, né? Pode fechar, pode fechar.